O IOV é uma das grandes organizações mundiais que reúne entidades, festivais, académicos que estudam as questões etnográficas e tudo associado àquilo que poderíamos chamar a cultura folk. Temos aqui reunido o IOV Europe. Para o IOV, especialmente para a área europeia, é uma reunião muito importante, porque mesmo com nossas técnicas de comunicação, é importante, pelo menos uma vez em ano, que possamos reunir face-to-face. O IOV é uma organização aberta para diferentes tipos de amateurs de folk artes. Então, em folcaridade, indivíduos, professores, pesquisadores. Também um grupo folk, também um festival. Também um grupo de folcas. Também uma biblioteca. Também uma federação. Então, estamos aberta para todos os que gostam de trabalhar para o serviço de pesquisa dentro do campo do patrimônio cultural. Eu acredito fortemente em cultura. Eu acredito fortemente em folclore, em nosso patrimônio cultural. Porque, por experiência, eu posso dizer, que quando as pessoas se juntam em paz, celebram o patrimônio cultural, celebram as danças, celebram as músicas e musicas, não há espaço para política, não há espaço para nacionalismo, para racismo e assim. Portugal tem um heritado muito rico, muito rico, muitas danças, danças. Porque, em Portugal, há muitos grupos de folclores e diversas culturas e associações, que mantêm a tradição e o heritado local. Então, nós queremos voltar aqui para começar uma grande parte do IOV em Portugal. T Tchau.